Bom, então a gente vai estar fazendo uma defesa de chave de braço, defesa de armlock, aquela que eu vou travar no meu próprio bíceps aqui, a execução da chave que ele vai tentar aplicar em mim. Eu faço isso aí, faço um movimento e vou para cima dele e começo a defender meu braço. Essa posição pode ser usada tanto com kimono quanto sem kimono. Então eu vou colocar os dois exemplos aqui agora. Pode pôr aqui, pode pôr meu braço na chineca. A chineca está aqui pegando meu braço. Primeira coisa que eu estou fazendo, pegando para defender, se eu tiver aqui meu kimono, é claro. Defendendo, segurando a lapela e segurando a minha manga. Eu faço isso aqui porque, se eu deixar só assim eu defendo. Pode puxar a chineca, meu kimono vai ajudar. Mas se eu puxar fazendo essa resistência, eu vou dobrar a resistência do braço, puxando a minha manga. Muito bem. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Essa perna dele aqui está me incomodando. Eu tenho que abrir um espaço. Ao mesmo tempo que eu abrir um espaço, eu já vou fazer um movimento. Um, e passar essa mão para o bate da coxa. Então eu faço aqui, segurei, ele vai estar dando uma pressão lá, dá uma pressão. Chegou uma hora que ele para. Pode levantar um pouquinho só, sua perna. Pode puxar para a condição aqui. Muito bem. Como se eu não tiver esse espaço aqui, vou fazer o que? Vira a cabeça de lado lá, traga a mão por dentro e travar no meu bicho daqui. Levanta para o outro lado, só para o outro lado. Fiz isso aqui e travei, traz a perna para cima, dá pressão lá, já não sai, está preso aqui. O que eu faço? Eu levanto a perna e faço um pêndulo subindo, eu vou trazer a perna para cima, fazer o movimento com ela vindo para baixo, mais na lateral e vou para cima dele. Subir para cima dele aqui. Ó, a minha mão está por dentro da coxa dele aqui ó, defendendo aqui lá ó, tá? Eu não posso ficar deixando o braço de bobeira aqui, porque se ele me puxar esse braço aqui para dentro, ele pode me dar um triângulo. Então posição firme, justa. Traga essa perna embaixo, aqui do quadril dele, tá? Levanta a perna, pisando com a planta do pé no chão mesmo, segurando firme, vou começar a puxar o braço que está por dentro, que seria o braço que me varia, né, seria aplicado a chave de articulação de cotovelo, eu vou começar a puxar ele de soquinho para fora lá ó, até tirar. Tirei o braço, eu já vou ó, ir nesse movimento para o lado, pode pegar aqui ó, eu já empurro e parto lá com 100 quilos, parto com a imobilização lateral, daí qual imobilização que eu quiser fazer, que tiver mais afinidade, eu vou fazer. Muito bem, vamos fazer de novo aqui, pode vir para cá aí. Ok. Tirei, está pegando o meu braço aqui, como se ele não estivesse com o kimono, pode até dar uma atalhama com o teu braço, isso, pega no meu pinço lá, isso, está puxando no meu braço aqui, o que eu vou fazer ó, rapidamente o meu braço estiver indo ó, eu não tenho, faz enquanto eu estou sem o kimono, não vou fazer pegar no kimono, quando o meu braço estiver indo ó, vai, pode puxar, eu peço o meu braço, nesse movimento de pescar meu braço, eu já viro para o lado, e já pego, entro com a mão por baixo ó, tá, novamente ó, então não estou segurando lapela, não estou segurando lapela, eu seguro, ele está puxando, puxa lá, já peço o meu braço ó, já levo o braço para cima lá, o braço contrário, peço, eu seguro no meu bíceps, encolho o braço para o dentro, eu olho para o lado, eu abri espaço, entro com a mão lá embaixo na coxa dele, pendulo, coloco o pé embaixo do quadril dele aqui, ou coloco o joelho embaixo do quadril dele, pé chapado no chão, começa para o braço de soplar, tirei, saio do lado, estou na imobilização lateral, daí eu escolho qual a imobilização que eu tenho mais afinidade e faço ela, então lembrando, né, quando eu não estou segurando a perna, eu vou pensar o meu braço, que eu vou defender com o braço contrário, né, sempre colocando a cabeça para o lado, vou ter um pouco de espaço para entrar minha mão por debaixo da coxa dele, essa é uma das defesas de chave de braço.